Quem é que acorda bem cedo e a vida sem medo enfrenta todo dia? Quem é que em tristeza não crê, compra tudo o que vê pra casa com alegria? É o meu papai, encanto meu, meu grande bem e da mamãe também É o meu papai, querido meu, meu anjo fiel, amigo de Papai Noel Quem é que decide os dilemas, me resolve os problemas, que adora o meu carinho? Quem é que vive a consertar os enguiços do lar, me ensina um bom caminho? É o meu papai, encanto meu, meu grande bem e da mamãe também É o meu papai, querido meu, meu anjo fiel, amigo de Papai Noel E aí E aí E aí E aí